Opa galera, aqui é o NandoPlay, sejam bem-vindos a mais um episódio de Survival Craft 2 Em episódio passado eu fiz esse aquário bonitão aqui, de estrela do mar e também de ouriço do mar E agora galera, hoje eu pretendo mexer com tubarão Eu quero fazer um aquário igual a esse aqui, só que de tubarão Já tem alguns tubarões aqui perto, vai ser um pouco complicado, mas a gente vai mexer com isso aqui Tá ficando muito massa isso aqui galera, tá ficando muito legal Muito obrigada galera pelo likezão de vocês e também por compartilhar esse vídeo Essa série tá crescendo cada vez mais e tá me deixando muito feliz trazer aqui pra vocês Tô vendo que vocês estão gostando pra caramba, tá? E vamos continuar com essa meta dos milão, tá galera? Então bora lá pro episódio O que que eu vou fazer aqui galera? Eu vou fazer um caminho Eu quero fazer um caminho até ele ir do outro lado Eu poderia até colocar tipo um caminho De um lado seria o local onde eu coloco o tubarão E de um lado eu colocaria outra coisa Mas eu acho que eu vou fazer mais pra frente mesmo Depois eu posso pensar nesse lado Mas talvez seria legal se eu colocasse desse lado aqui Pra ser o tanque da baleia galera Da baleia Seria da hora demais gente Pronto, aqui eu já fiz uma parte Eu vou... não, eu não vou mexer isso aqui ainda Porque eu quero trazer os bichos E pra trazer eu preciso de espaço Então o que que a gente vai fazer? Eu já tenho aqui um tanto de terra Deixa eu colocar essa daqui Porque senão fica difícil pra mim Eu tenho que ficar só de olho aqui Porque se um tubarão aparecer Eu tenho que tomar cuidado Posso colocar aqui? Hum, eu fiz certo? Eu fiz certo? Acho que eu não fiz certo não hein Deixa eu ver Deixa eu dar uma conferida aqui Tubarão não venha Hum, eu quero colocar aqui de baixo Não, tá certinho galera Tem que ficar igual ao do... Ah não, tá certinho não Porque aqui eu não fiz Cadê? Tem algum tubarão? Não Então a gente vai ter que mergulhar E tentar colocar aqui de baixo Aqui, aqui Hum Aí, boa Consegui terminar aqui Agora a gente vai tirar essa parte E vou preencher igualzinho O do outro lado aqui também Tá galera? Mas eu não vou colocar aquela parte de... Ah, de novo fiz errado Eu não vou colocar a partezinha de areia Porque... Ai! Tubarão veio Corre Nanda Corre Eu tenho que pegar as minhas coisas Corre, corre, corre Corre mesmo que seja aqui mesmo Vai, 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 vai Pula aí Lá Certo Pega os seus itens que caíram tudo Não Tubarão Eu perdi Ah, tem um pouquinho de coisas aqui Pelo menos isso Ai, ai, ai Tubarão do mal Tome isso aqui Sai daqui Tem algumas coisas que boiam Por que que não boiou? Sabia que ia dar problema Tubarão fica assim, ó Hum Doidinho querendo me pegar, né Tubarão Aff, gente Vou ter que colocar assim, ó Ai, fica mais fácil Colocar um pouquinho pra cá E colocando aos poucos É... Essa parte aqui Eu posso preencher De terra Mas eu quero ir colocando aos pouquinhos Olha lá, o tubarão Eu vi que ele tava por aqui E galera Uma outra coisa também Pro próximo episódio Ali Eu vou mexer com iglu Que vocês pediram pra mim Pra mexer Colocar um igluzinho Ficaria bem legal Então vamos lá, galera Será que eu vou conseguir Colocar as coisas? Eu perdi uma coisa preciosa Por que, né? Por que você fez isso? Por que você não guardou? Ai, ai, ai Lá vai eu Nem dá pra pegar os negócios ali Galera, eu consegui recuperar Não brinca, gente Eu consegui recuperar algumas coisas Isso aqui era o meu precioso Não, eu não poderia deixar lá embaixo Quer dizer que eu posso até conseguir Recuperar as outras coisas Basta Ter um pouquinho mais de coração Deixa eu comer aqui Que eu tô um pouco com fome Bora recuperar esses corações aqui Prontinho, galera Consegui finalizar aqui Uma parte do nosso aquário Agora basta a gente colocar Depois vidro Mas eu vou fazer isso aqui agora Eu queria iluminar aqui um pouquinho Porque eu vi que precisa bastante De iluminação Deixa eu ver se dá pra Ó, dá pra colocar aqui Então eu vou colocar justamente pra cá Porque aí vai ter bastante iluminação À noite Que tá precisando, galera E muito Aqui Opa Que isso E eu trago pra cá Bom, gente Agora O que a gente precisa fazer Eu vou ter que matar um peixe Pegar peixe E atrair o tubarão aqui Pelo menos assim Ele não é atraído por mim Por agora Eu posso atrair ele também Como fazer isso, Nanda? Como você vai atrair ele? Tem uma forma de atrair Só que eu acho que vai ser mais difícil Do que eu pegar o peixe Então Pra não ter problemas maiores Eu vou pegar o peixe, gente Vou colocar aqui Isso E vou dar uns rolés Por aí Onde eu posso encontrar peixe mais fácil? Ali na frente tem um local Muito mais fácil A gente pegar peixe Que é mais na beira Tem alguns peixes Que ficam usando por aqui também Mas ali fica muito mais fácil Melhor ainda Naquele lago Em frente da minha casa Eu acho que eu vou pra lá Porque aqui é muito fundo ainda Olha que tanto horror isso Dá pra gente pegar um pouquinho mais Olha aí Tem uma baleia pra lá Ou é peixe Eu acho que vou fazer Ixi Olha só o leão Vou escapulir aqui um pouquinho Vou pra aquele lugar lá Eita Que que é isso aqui? O lobisomem transformando lobo Isso aí Bora pra lá, galera Porque fica muito mais fácil Seria tão interessante A gente pegar o peixe Do próprio urso Nossa Eu tô deixando aqui Faz tempo que eu não venho pra cá Na nossa casinha Que tá infestado Esses bichos aqui Diferentes, né gente? Olha que da hora A gente poderia até pegar Não sei se tem ovos dele Poderia até pegar Alguns ovos desse dele também Bora lá Eu espero que não venha piranha Porque piranha é uma chateira Chata pra caramba Vem aqui peixe Peixe Uai, tá difícil De aparecer peixe aqui Cadê os peixes daqui? Tô vendo que vai demorar Um pouquinho, galera Piranha é o que mais tem, né? Ai, ai, ai Já veio uma piranha Aqui tentando ir comer Agora peixe que é bom Nada Eu tava olhando aqui Esse buraco O que que é esse buraco Que foi feito aqui? Acho que eu devo ter colocado Algum bloco aqui Sem querer Olha, aqui tem muita alga, galera Dá pra gente colocar mais lá Muita Ah, que bom Hahaha, galera Um peixinho Saboroso Vem pra cá Vem pra cá Volta aqui, peixe Não Cadê ele? Vazou, galera Ah Eu tô lenta Pra caramba Eu tinha que estar com o meu barquinho aqui Seria muito mais fácil Ixi, olha lá ele Olha lá ele Bum, 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 bum E eu tô cansada Vai, vai, vai Sobe, sobe, sobe Isso Descansa aqui Mas eu vou pegar esse peixe Ah, piranha Sai daqui Uh Eita Já vi piranha aqui Não quero piranha não Quero meu peixe Cadê meu peixe? Ah Tá pra cá, galera Cadê ele? Hum Peixinho, galera Ah Não Afi, gente Eu não consigo matá-los Deixa eu ver esse outro aqui Eu sei que tem um outro bem pra cá Ih, fugiu Galera Que difícil pegar peixe Tá muito complicado Já tá anoitecendo Eu vou voltar pra casa, galera Ficar aqui não é muito bom Oh, já sei Eu vou dormir aqui Aí sim Eu não preciso me preocupar com a noite Isso aí, galera Agora é briga de Piranha versus O O Que? Lobo Mata tudo Isso aí, piranhas Fica aí com ele E agora Como é que eu faço Pra eu voltar aqui Os piranhas são muito assassina, galera Nem dá pra me sair daqui Olha lá É muito assassina, gente Que que é isso? Olha o tantão de cor Tem ali Um, dois, três, quatro Cinco piranhas, galera Cinco piranhas Vou matar algumas aqui Vamos matar algumas Ai, ai Isso Aff Tinha que dar uma peixe nessas piranhas Seria muito bom Ui, 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 ui Quer vir aqui, piranha? Vem aqui E agora, gente? Eu não trouxe nada comigo Eu tenho que voltar Ah, não Vamos lá pegar terra aqui Pra voltar Que terra o quê? Vamos pegar aqui, ó Madeira pra fazer nosso barquinho Era pra gente ter feito isso, ó Ó Há muito tempo atrás, né, galera? Bora pegar É... Peixe Eu acho que naquele laguinho ali Vai dar pra gente pegar peixe Galera Achar peixe é muito difícil Ó Tem um aqui Só falta ele fugir Pra um lugar, assim, bem interessante Vem cá Ah, fi Vai, vai, pega o barquinho Pega, pega, pega Vai atrás dele Ai, ai, ai Lá vem a piranha Sai, piranha Cadê o peixe? Tá ali Pelo menos Deu pra matar uma piranha, gente Matei a piranha Agora vem peixe Ah Ataca e vem Vem, 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 vem Antes que a piranha aparece Ó, tem outro peixe ali Vai, 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 vai Eu vou pegar aquele outro peixe ali, galera Eu vou pegar Vocês acham que é fácil isso aqui? Hã Ser pescador é muito difícil, gente Vem cá, peixinho Tem alguma piranha ali? Não Eu vou vir pra cá Eu vou matar ela Vai, vai Volta pro barco Isso Boa Cadê o peixe? Tá por aqui Ai, cadê? Ah, tá ali, galera Hã, hã, hã Eu vou pegar esse peixe Cuxa, o que me custar? Hã Deu! Yes Agora sim eu vou voltar pra lá Pra mexer com os tubarões Tem dois peixes aí sim, hein Vejo vontade Vou indo de barquinho ali até pra lá Hã, hã Muito bom isso aqui, galera Muito bom mesmo Mais peixe Yes Meu último peixe Não acredito Três peixes, gente Agora sim Tô com sorte Galerinha Bora aproveitar Que eu peguei uma alga Ó Ah não, não tem como colocar ali Vou colocar aqui Tem uma planta diferente Que eu achei lá também Vou colocar mais pra cá Eu posso também utilizar Isso aqui, galera Não só pra cá Mas eu posso colocar aqui também Pra ficar Um ar mais de Oceano Aqui embaixo também Pro nosso Tubarão, né Não ser só Apenas Pra aqueles outros ali Aqui vai ficar bonitinho Vai ficar bem melhor E vai se sentir em casa Isso aí é o que importa Né, gente Bom Bora lá Vou colocar aqui o peixe Quero ver se algum tubarão vai vir Antes de mais nada Deixa eu ver aqui Coloquei o peixinho aqui Eu não tô vendo nada Tô achando que eu vou ter que atrair tubarão Com o barco Uhul Vem cá, tubarão Uhul Ah, fi Volta aqui, moço Continue me pegando Vem, vem Esse é dos grandes, galera Esse é dos grandão Cadê? Tá vindo? Parece que tá me seguindo Yes, galera Ele tá me seguindo Vou fazer o seguinte Vou trazer ele pra cá Ah, fi Voltou Isso não é bom Ah, tá aqui, ó Vou trair ele pra cá Vem Ui Joguei o peixe lá, galera Vamos ver se ele pega Vai, vai Ui Vem outro tubarão Vem pra cá Vem cá Vamos, vamos, vamos Vamos passar, vamos passar Eita Tubarão tá muito feroz agora Vai, barquinho Eita Consegui, galera Consegui Capturei o tubarão Vou fechar aqui Peraí Aff Sai, barco Por pouco Por pouquinho Bom, ele comeu Ele acabou comendo O meu peixe Mas sem problema Porque eu tenho outro Eu joguei ele de propósito mesmo É Mas tem uma forma bem legal De levá-los Que é justamente com o peixe Mas eu posso ainda Colocar outro tubarão Ali Pelo que eu vi Tem um outro tubarão Deixa eu pegar aqui O meu peixinho Bom, galera Esse aqui é um diferente Deixa eu dar uma conferida Peraí Pior que não tem como Ele passar aqui, galera Eu vou ter que Tirar isso aqui Boa Colocar essa terra Pra cá Ok Agora Vamos atrair o peixe Consegui, galera Consegui Três 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 Aquilo ali Eu não sei se é peixe O que que é Mas Consegui, galera Enfim O que eu posso fazer agora É só a gente colocar ali Bonitinho Ou depois Ou depois eu ainda posso Colocar um outro Daquele tubarão Foi fácil Não foi tão difícil Pensei que ia ser difícil Pra caramba Mas foi tranquilo Bom, galera Se vocês gostaram Pra caramba Desse vídeo Deixa aquele likezão Eu pensei que Seria muito, muito difícil Foi difícil Mas, enfim Eu consegui já Com as técnicas Que eu já aprendi Na outra temporada Bom, galera Deixa aquele likezão Muito obrigada A todo mundo Que viu até aqui Compartilha esse vídeo Se você não for inscrito No canal Se inscreva Porque o canal Avatar é à esquerda E assista os outros vídeos Abaixo Nos vemos no próximo Um grande abraço E fui E aí